A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 4 versículos 1 a 11 Naquele tempo o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo demônio Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites e depois disso teve fome Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães Mas Jesus respondeu, está escrito Não só de pão vive o homem mas de toda palavra que sai da boca de Deus Então o diabo levou Jesus à cidade santa colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo Porque está escrito, Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito e eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra Jesus lhe respondeu, também está escrito Não tentarás o Senhor teu Deus Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória Ele disse, eu te darei tudo isso se te ajoelhares diante de mim para me adorar Jesus disse, vai-te embora Satanás porque está escrito Adorarás ao Senhor teu Deus e somente a ele prestarás culto Então o diabo o deixou E os anjos se aproximaram e serviram a Jesus O diabo é o pai da mentira, não é? Não é verdade que ele tenha poder sobre o mundo inteiro para pretender que Jesus o adore Nós sabemos que Jesus é Deus Ele com o Pai e o Espírito Santo na Trindade Santa Sabemos que o mundo inteiro pertence a Deus mas Deus não exerce despótica e tiranamente o seu poder sobre o mundo Nosso Senhor vence as tentações Tentação de aparecer a tentação do poder dos elogios, do prazer E nos ensina neste primeiro domingo da quaresma o caminho para vencer a tentação Palavra de Deus bem vivida Seja qual for a tentação a que sejamos submetidos vivendo a palavra encontraremos a estrada adequada para vencer todas as tentações tenhamos o coração aberto e aproveitemos as oportunidades diárias que temos de acolher e meditar sobre a palavra que é palavra de vida eterna a o Legenda por Sônia Ruberti